Estamos chegando, esse ano, à oitava edição. Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Japão, Nigéria, Noruega e Suécia são os países que participaram de todas as edições da Copa do Mundo. O Brasil masculino é o único país que participou de todas as Copas, de 1930 até a Copa do ano passado, a Copa de 2018. E esse elenco que eu soube agora são os países que disputaram todas as Copas femininas. O senhor, qual foi a Copa do Mundo? Eu ganhei três, sete, onze, cinco e cinco. Três, sete, onze, cinco e seis. Só resolveu o momento em que ele não aconteceu. Não, estava na mão, já deu bola. Estou lá, viu? Quatro, cinco, com essa, o senhor de Copa do Mundo da Cris. Boa arrancada, boa arrancada da seleção da Holanda com a linha dela. E não teve chance de brilhar ainda do jogo. Volteu a bola para a Spitz. Bateu para longe, chocou para fora. O jogo já está chegando a 48 minutos. Teve mais um tempo de acréscimo depois da tombada de cabeça da Meta. Pessoal, a, ó, praticamente a primeira chance que ela tem para fazer uma jogada individual. A camisa número nove da seleção da Holanda. A Mieta. A Mieta. Que joga no Arsenal, lá da Inglaterra. Bola, bala, depois, Spitz. A camisa número 8 da Holanda. Vai para a conversa de escabeio. E aí, a Spitz no final do primeiro tempo. A Mieta. 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 Olha a chance da equipe da Holanda. Tirou no primeiro lance a Hertz. Voltou a bola. Bate para frente. Bate do jeito que dá para tirar a Hertz. A seleção da Holanda deu um calor. Foi a Laverne que tirou essa bola aí. Mas não conseguiu finalizar, né? Esse lance aí era a chance da Holanda. Finalizar. Porque a defesa americana foi emparrada. Ela vai vir lá o primeiro tempo. Nesse instante, a árbitra francesa. Estefanifrapa. O primeiro tempo termina sem mão. Julimio.